Tudo na base do esforço, do mérito, tem nada dado, se quiser treina meu brother, vai buscar, vai pegar, vai pegar, e aí você treina, 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 perde, aí você treina, treina, perde de novo, você tem duas opções, ou chora ou treina, aí você treina, 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 treina e perde de novo, passa um ano, tem duas opções, ou chora ou treina, e aí quando ele treina, 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 aí passam-se três anos, ele ganha! Nossa, e aí pega aquele costo, ele ganha de novo, e ganha de novo, não tem substituto, a pessoa que tá do outro lado, ela entende, só depende disso, é.